Aê, aqui é o JP, e essa aqui é só pra quem é pró Quer falar comigo? Me chama mais tarde Porque agora eu tô jogando Free Fire Sou top global, tô no nível hacker Olha o capa Sou JWM na minha mão E a cara 98 que eu achei no chão Tá aí na razoa que é só lute bom Mas vou fazer eles que tá Hoje eu vou zerar o seu HP Te jogar pro love, lute a você Máximo respeito aqui é o JP Jogando Free Fire Hoje eu vou zerar o seu HP Te jogar pro love, lute a você Máximo respeito aqui é o JP Jogando Free Fire Ei campe, cê é quarentia Vou lançar uma granada e te estude nessa casinha Ei campe, cê é quarentia Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro platina Ei campe, cê é quarentia Vou lançar uma granada e te estude nessa casinha Ei campe, cê é quarentia Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro platina A selva é a selva, leque Foco, diamante, ouro e cheque Pesado no squad eu busco o rec E o tema é, respeita o mestre É peso no arsenal, deixa a estraga e a massa até o final Rombos de doze combos em close Tomo e os pose passam mal Que merda hein É pelo time Palavras que cortam como navalhas Em toda batalha a base é firme E eu atrás do meu valor Pondo terror no oponente Se a vida é um game, aperto o play em caos Inimigo quer me dar pausa Cruzamos favela, passamos em tela Ei campe, cê é quarentia Vou lançar uma granada e te estude nessa casinha Ei campe, cê é quarentia Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro platina Ei campe, cê é quarentia Vou lançar uma granada e te estude nessa casinha Ei campe, cê é quarentia Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro platina E aí, entendeu? E aí, tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau Tchau. 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 Tchau.